Olha, a partir de hoje a Santa Casa de Guararapes vai entrar em contato com os pacientes que tiveram cirurgias desmarcadas para reagendar os procedimentos. É que a greve dos médicos especialistas acabou ontem. Bom, a paralisação começou no dia 1º de julho por atrasos nos salários referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio deste ano. Bom, foi feito aí um acordo e a Prefeitura de Guararapes se comprometeu a pagar os salários vencidos. Como os médicos não trabalharam em julho, o salário deste mês não será pago. A assessoria de imprensa do hospital informou ainda que serão necessários 275 mil reais para atualizar os salários dos especialistas. Dinheiro que deverá ser reunido com recursos do município e uma verba emergencial da União.